Fala rapaziada beleza no meio aqui e vamos para mais um sábios hoje o pessoal já tá insano ali a gente já não vai perder nenhum salve hoje hoje eu tô absurdo ao salve a pota ataca os dois lados do S33 é nóis mano WX73 é nóis Shibaheji, Rikurosenin tamo junto é nóis feio e a molecada tá insano nos salves aqui hein o Krauser aí mano Krauser é Zeke hein tomar cuidado com o Krauser o Daji, o Kaxan, o Dilzumaki é nóis, o Karl falou para mandar salve para os cash é nóis salve cash o Rattori olha os malucos tá insano mano Raijin você ignorou meu salve é nóis é nóis a molecada é zika né feio e eu vou levar aquela comp lá do torneio para os sábios hoje se der merda não sei se vocês estão ligados eu dei uma mudada nela eu tirei o veneno e coloquei o clone para poder dar uma protegida maior na minha na minha amiga que vai ficar aqui na frente entendeu então a gente vai com ela mudada aí meu cabuto vai tá invocando o clone aqui embaixo então isso é bem legal para se você pegar uns lamina uns maluco que fica lá embaixo eita entendei que falou que vai me comer aqui olha o Hashirama aí salve Hashirama Alec tamo junto molecada tá absurda feio eu queria mandar salve lá para o YouTube né mano a molecada do YouTube ela sempre dá uma força para mim não sei se vai dar tempo será que dá tempo a molecada não perdoa no salve não mano ó galera que absurdano mesmo já vai começar eu vou dando para o YouTube os salves assim que começando a luta a gente não ficar devendo ninguém eita porra vou pegar esse lamina aqui ou arcanjo sete do servidor 123 mano salve para você fazer isso aí feio tamo junto o caixão já mandei caixão o Alisson Gonçalves pediu salve é nóis feio tamo junto o Google do servidor 144 eita porra o maluco já tá com o bagulho atacando um milhão ao Drácula eu falei salve Drácula o Legend é nóis feio tamo junto o pior que ele tem um humano aqui de roubar plano né isso é bem zoado ele vai roubar nosso plano safado sem vergonha e ao anjo ali galera pedindo salve suíno caça o Toby é não sei se ele tá aqui mano o Wellington salve feio ou vou lá no TS né galera o cara tá lá me esperando e já volto aí E aí o cachorro latino vai rolar os cachorros do Raul e matou o cachorro mano e a pizza dele lá chega lá o Olá corre os cachorros do Raul aí tão bolados cachorro aí Raul o putaço e o Ragnar e salve com o Ragnar tamo junto e eu vim com a comp doida lá do do cabuto mesmo sério que espero que dê bom hoje Eita porra olha o dono da cobra moleque quando ela saiu da terra ali nego não entendeu nada eu já peguei nego com corpo de Kimi Mario eu tô ligada que é do 43 daqui não sei se é o que tá puxado tudo no canto não sei não sei se é o debaixo do vaso ou power mas é o indústrio tô com nada volume eu usei aquela que fala que eu usei aquela compra sujeira de dançarina ontem velho né aquela que vem até quando a sushi é nossa ela é muito roubada mano ela fala totalmente o cara eu eu lutei contra um um lâmina ontem 8k a mais mais forte que eu com aquela compra de sujeira mano e nem jogou mano ou a seguir bateu nela ela é muito boa porque ela é que para tudo né você tira o do cara você tira os bufes então deixa ela o cara igual você a galera pedindo salve ele pediu salve para você G tem que mandar um salve aqui ó o assada aí ó aí sim em que moral mano o Raul já voltou já o Raul já matou o amor eu posso desmontar ele é o Red Orochi pediu salve Marcela e o Black Querido é nós mano tamo junto é o nome de dadinho respeito é o nome de dadinho né não ô miso eu girei os dadinhos a 100 vezes para ver se não vi esse nome não vem não ah mano derrotado além de me segurar os cara acabou com meu rolé aqui ó não não faz isso que sujeira mano o cara cara deixa no último segundo no último milésimo ali para poder sujeirar nós e isso não se faz mano isso daí é pior que brigar com a mãe por causa de mistura vacilo mistura 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 é tão é tão só porque você é de Nova York New York City eu sou de São Paulo caramba aham deve ser aqui mesmo São Paulo não leva eu vou me curar aqui né porque o Tatsumaki S25 é nóis feio eu jogava no S25 aí mas eu era muito ruim que acabaram de começar a jogar o joguinho era lá eu desci da minha conta era ruim mas o dinheiro comprou né eu comprei habilidade eu sou free mas agora eu sou free não eu era eu tô em cala não era mais frio no S25 aí nós 44 eu coloquei o o mensal aí eu fiquei distraída e cuspir o vento na minha cara que bom um salve para o mano aqui que a gente acabou de enfrentar mano 69 calma no bem forte e corre que rio Uga salve a galera tá absurdando ali no chat mano é muito salve hoje eu tô em primeiro em hoje eu tô aqui ó bolado meu cabuto cobra aqui ó tá passando a lambida no povo o Indra Suzano salve feio o Mac crazy é nóis feio tamo junto Heineken tamo junto vou desmutar o ralvo deixa eu ver se a cachorrada já parou eu falei ralvo puta fudeu oi tá agora tá agora tá bom mano sei que cma meu rolê hoje aqui para o vizinho maldito com esses blog de bosta aí nesse alienware que você acabou de comprar esse PC top o louco velho cada com esse PC Xuxa Candide aí dele é o Faber-Castell então o Tectoy já era já agora é vida nova nossa tá investindo no joguinho investe no jogo investe na parte física ele também no PC também é bom para não jogar lagado deu muito tava foda viu Nossa e o esquema aqui vai ser no Danzo mano porque se vai mobilizar o Danzo vai miar todo o rolê do maluco aqui ó o morte aí querendo salve é nóis morte e os Itália e o chute é nóis feio eita porra o Danzo já morreu quando foi esse maluco tem 62k é forte mano a cobra ali nossa engoliu o maluco estou com o Kiari aqui também ó o Kiari é gente boa mano quem que eu peguei acho que eu peguei o Trafal meu e o Trafal foi mal hein o Trafal manja da sujeira feita tem uma coitada ele tá com pra cuspir terra mas eu não tenho buff ele vai tirar o que meu não vai adiantar nada ele com os peterra é F fiz um combo de morte de três aqui já me rapelaram três vezes aqui já mano eu tô com medo de fazer meu terceiro combo agora aqui negros imbabano eu tô usando a meio de segundo movimento né então é bem forte agora que eu tenho duas duas vezes eles alterem que eu ficava da curta eu não fico sempre com nada o que eu falei o 69 puta que barulha Eita porra olha o dono desse Naruto Os caras estão gastando o Tobi até hoje né mano Por que que estão gastando ele? Ah deve ser por causa do negócio do Grandini lá, o Grandini absurdou lá Tampou a porra toda, se curou até o talo Ah é, aquela luta lendária lá Salve Kira, me caçaram, falei que três combriam a me caçar mano Quem que é? Ah tem Itachi no primeiro movimento, que que deve ser o Rei da Sujeira Ragnaro, salve, desculpa aí mano Rei da Sujeira apareceu, é o mano FZN O Rei da Sujeira não é o Someo não? Ah não, o FZN é o Rei da Sujeira mano Ele veio me caçar aqui Ah tá Mardito FZN Mandei bem forte Olha, acabou o amor Acabou o amor, ele vai controlar a porra toda mano Bacana Ele tem controle ali pra duas lutas Eu brinquei os caras retardados ficam focando o Hiruzen velho, eu não entendo Caramba Já levando essa batada Você tá é louco Eu vou dar um daninho né mano Você acha que vou morrer de graça assim? Vai ser free a luta? Free não vai ser Não, não controla ela não Pofa, merda Apigamente só tinha salve no meio aqui Agora é Eu não posso reviver o Naruto ainda Com medo de tomar chibatada ali Agora eu já posso reviver o Naruto Reviver pra que se vamos todos morrer? Ah, eu vou dar um Hazen Shuriken nele que eu vou partir o time dele em dois Não Ah, ele rebateu o clone e matou o Naruto Me parece que deu muito certo Ah não mano Ah, é muito roleplay É muito roleplay pra uma luta só Eu falei que é o Rei da Sujeira Quando a gente fala que é o Rei da Sujeira A gente não tá enganado O time todo dele rebate mano É tipo Tá jogando Tênis com meu time aqui Tá me jogando na parede 24 horas Vacilo Na próxima a gente volta Pra poder matar a FZN mano No finalzinho a gente vai finalizar os sábios hoje matando a FZN Esse safado sujeira sem vergonha Puta que pariu O Itachi tipo só levou na chibatada mano Só deu uma chibatada voou nego ali Um em cima do outro Foi fazendo um montinho com meu time Tá ligado Muito roleplay Vamos pegar um outro aqui com combo Porque a gente fez de combo agora Olha o Guns aí Vamos pegar o Guns O Delta tá lutando Será que foi? Não, não foi Tentar pegar o Mumei Sei lá Cara, olha o Ramura aí Sabe o Ramura Olha o Mumei Vamos pegar o Mumei Corre, Lec Ai meu Deus Não vai dar tempo mano Olha o cara mandou um fora cacher Ah mano também o maluco tá lá na Foi pra você Lumei O que? O que aconteceu? O cara mandou um fora cacher Fora cacher aí pro Mugo Mugo não tá aqui Fogo em memória Ah eu queria lutar com alguém com combo Olha a FZN é muito sujeira Vou pegar a FZN daqui a pouco Ele deu muita sorte que ele repeliu Olha a FZN aqui Vou pegar a FZN mano A FZN vem na sujeira Ah não, eu não peguei ele O que que eu peguei? WTF Ah mano, eu peguei o maluco nada a ver O moleque tomou de tabela Yotsutsuki, salve Faye Ah o Hyuk eu já mandei É nóis Ah o maluco Coitado do maluco aqui Peguei ele de tabela Era pegar o FZN Pior que ele tá de pedra né mano Vai ficar uma eternidade na luta aqui É o Kyoha Salve Faye Hum O negócio vai ser a gente ir Pior que Não tem muito quem focar aqui A Cristi, o Castiel e o Hyuk estão querendo salve É nóis Salve pros três aí mano Tamo junto Vamos pegar o preto mesmo Eu ia na Sakura Mas a gente não vai estacar aquela mulher ali E aqui de boa Sua ligação caiu Volte a fazer login Que porra é essa aqui velho? Eita, tão roubando a sua conta Eita, tão roubando a sua conta Muda a senha rapidão Tá merda, eu não acredito Eu vou falar quem foi Eu vou falar quem foi Você tá passando o seu login aí? Não Sabe, daqui a pouco os cara tá gravando aí na sua conta Colocando 200 conto de lingote 200 conto de lingote 200 conto de lingote Gravando Não Quem foi o miserável? Não tem só senha Se tivesse já teria Escolheria o mesmo sabe que você pra fazer isso Pô, deu ruim Não dá nem pro votar Quase cara mandando fora a Tobe-sensei Tá louco Ó o Rozuki Genta me chamou de feio Falei feio Dá um foguinho aqui né mano A Sakura tá sem a cura dela agora Então a gente O cara me caçou e Ah Eu tô com combo de 5 O Power tá com combo de 5 Quem dá combo pra quem Vamo ver No próximo turno dá pra gente matar alguém já hein Acho que ele vai parar de dar escudo Chatão Dá pra matar a Sakura se bobe Nossa o Reda tá fazendo festa aqui velho E eu não tô do outro lado pra parar ele Quem é que bosta Quem? O Reda Reda é LP mano É desumilde mas é LP Não mandou salve pra nós Eu não sei o ganha dele Mas é o mesmo time que eu O Shiha Rimura aí Perdi o salve pra nós mano É nóis aí Tamo junto Eita porra Olha a cobra saindo do buraco moleque Olha a cobra saindo do buraco moleque Que isso cara Eita Isso é horário de criança Tá assistindo o seu vídeo cara Olha isso não Ah eu quero pegar esse z Ô Gus 5 combo mano Que sujeira Nossa eu caí pra quarto lugar velho Eu fiquei tipo Quantos anos eu fiquei naquela luta ali Eita porra O cara me caçou com a formação do WOD Só que o cara tem 83k de FC Tomei no cu Nossa caia Olha o Guns Salve Salve Olha o Acazix ali nos pediu salve É nóis mano Mano Acazix aí Absoluto no joguinho Puta Vou rodar aqui velho Que bosta Olha o Guns aí Bem forte hein Fico feliz Da meu combo pra vocês Vai ajudar firma cara Nossa Você não tem noção de como vai ajudar firma Falar pra ele que ele vai ajudar firma Vai ajudar pra caramba nóis Se ele não nos der esse combo Porque a gente tá na zoeira hoje De cabuto cobra Mas pelo menos um terceirão A gente merece né mano Tava mó bem pá Primeiro lugar O mano FZN veio e passou a lambida em nóis Mas a gente vai caçar o FZN no finalzinho lá né mano Cês tão ligado O FZN deu sorte que a gente não tava no nosso melhor dia ali A gente tava meio nerfado Tá atacando de mim Tomei no cu Eu não tinha visto Ai caramba Eita É Raul Pelo menos você tá não sabe hein Olha como que ele vai moleque Como ele não tem o bagulho pra usar o Danzo Então eu tô bem tranquilo Ele tá sem chakra pra usar o Danzo E se proteger agora Olha o Danzo morreu na fumacinha Ai agora a gente chega batendo no Kimimara Porque o Kimimara ele vai ter esotérica né Então a gente Já para esse Kimimara também Uai que que é isso aqui Ai eu acho que já para ele Pra ele não dar o ossinho em nóis O combo do Guns vai ajudar pra caramba a firma mano O Guns ai é foda E aí Ó O One above all aí ó Salve pro Fei aí É nóis mano O Sankai pedindo salve Sankai não dou salve não mano Nego da guild eu não dou salve Veio esses caras o dia inteiro Já basta um bom dia Todo dia Só dou salve se me carregar Na fase de grupo lá, na segunda-feira Aí a gente conversa Olha o superkage aí, salve Olha, tô em segundo lugar agora, hein, moleque Olha o Mangue Kyo nos dando combo Ah, ele tá lutando, mano Aff, velho Boa que tem bastante gente com combo nos outros times, né Então dá pra gente poder dar um up aí Nos nossos pontinhos Tem seis minutos ainda, dá pra gente poder matar esses candango aqui Que tão matando todo mundo Vamos esperar, mano Esperar Tô aqui, meus amigos Vou mandar que eu tô ali, tô ligado, tô mandando salve Se não, moleque, cada vez que eu sou desumilde, né Que eu não tô mandando salve Mas aqui a gente é humilde A gente não esquece as raízes Quando a gente pedia salve e os youtuber famosos não mandava Caralho, que bosta Olha o Tsunami Salve Tsunami Deveria ter levado o Naruto dele Nossa, qual que é o sentido dessa comp? Eu peguei um... Pela maior com uma comp que a garra tá curando Tem um Aô Tem um Kabuto E tipo... Pelo menos a garras era pra dar aquele socão Ou sei lá, o tubarão Veneno que fosse Mas tipo, a garra tá curando também Tudo tá curando aqui O Mumei é absurdo Não faz sentido essa comp Pedir ajuda pro Mumei aqui Porque vocês tão ligado, né, mano? Ele tem que ajudar firmo Eu tô aqui necessitado Acabou que tu cobra Nem sei onde que eu tava com a cabeça Olha o Indra Suzano Salve, mano Tamo junto O Lau Eu acho que eu pedi o Lau ali Eu mandei salve Salve pra você, mano Tamo junto Olha a molecada insana, feio Vou deixar até na tela aqui Que é muito salve, mano Vou falar pra G Mandar esse monte de salve aqui Vai no mundo lá, G Dá aquela força Ai, meu Deus Eita porra Olha a manhã batendo Nossa, essa Mei dá muito dano, né? Precisa nem de comba De plano essa manhã Plano pra quê? Sei lá, a Mei Rivali Tá querendo salve Ah, pior que nosso mano Mumei foi sujeira, né, Feio? Vocês viram aqui que ele atacou com a Mei Primeiro? Eita porra Quando você bugou o jogo Caiu Ah, ele ia fazer uma sujeirada ali Sorte que a gente counterou ele Com o poder do Lomi Logamos na conta dele E ele caiu Porque ele atacou com a Mei Então ele ia ter a garra Pra atacar depois, né? Muito sujeira, mano Esse cara aí foi forjado lá no servidor 43, tá ligado? O Stronda tá querendo que você adote ele O que? O que, G? Eu não entendi O Stronda tá querendo que você adote ele Adota, mano? Quantos anos você tem? Tem que ver Tem que ver Depende da idade É nóis, Feio Menos cash, mais leitininho Salve pro Arigato aí O PS29 que nos caçou Veio ajudar a firma Veio nos dar o combo dele Perguntou como que tá o canal Tá indo bem, mano Você não vai querer testar do inscrito, né? Aqui não dá pra dar combo não, mano Porque pode, você não sabe Se não, eu te dava Ai, meu Deus Não tem como dar combo aqui não Aqui o negócio tá feio Mas faz vocês me darem o combo Combo do Power to 1000 Combo Eu mal fiz Concluir o combo de um nego aqui E o Power to 1000 me pegou Ganhou Porque ele tava com aquele bagulho do Kimimaru ali no canto E agora foi um cara lá e quebrou o combo dele Não dá nem pra pegar de volta Só me fodeu nesses sábios, literalmente Eita Opa É o mano Abaddon aí querendo salve Tamo junto Você vê que o maluco que fez o mesmo Paranauê lá Ele viu que eu ataquei com o primeiro movimento Então o que ele faz? Já perdeu o primeiro Ataca com o segundo dele, entendeu? Aí no próximo turno ele tem o primeiro movimento pra ele usar antes de mim Então Então Essa é a sujeira aí mano Tem que fazer isso Não usar o seu primeiro movimento junto com o do cara Porra Usar em turno diferente Mas como o Mifune já foi pro limbo Eita porra Ah Ele tem a espadinha da sujeira lá que reinicia mano O PC tá ligado? Que isso O Mifune lá é muito OP mano Ele matou Olha Eduardo mandou abraços pra você Lumen Um abraço O suíno aí pedindo um abraço É nóis feio Um abraço Daquele jeito Seria um abraço daquele jeito Ah não sei Ficou meio estranho isso daí Depende da forma que ele interpretar É um abraço carinhoso Um abraço de amigo Nossa o FZN tá quebrando a banca mano Tem 14 combo Eita porra Ô FZN Tá ligado né Que é Eu, você, você e eu né mano Cadê ele? Tá aqui velho Vamos ficar aqui Da fumacinha Do FZN Esperando eles 15 combo moleque Nossa vou pegar esse FZN mano Vou dar um tapa na cara dele Vem FZN E aí Perfeito É aquela tapada que você me deu lá mano Eu vim descontar Ó devia ter vindo com o Shoujuro né mano Três tapadas do Shoujuro nesse Olha o Nagato falou que é Lumei perto do Tobi Sei lá Pelo menos o Lumei nunca trocou de conta né Eita porra Ô G Vou cortar mano Não fala essas coisas G Essa me complica Ah não acredito nisso É pior que editar o Orochi Ó o mano FZN tá bolado Tá usando nossos próprios clones contra o nós Tá fazendo um bate-rebate aqui Mas agora vai ser diferente mano A gente vai Esperar o Danzo bater Antes de ressuscitar qualquer um aqui Ah não Ah mano Ia ser a vingança do momento velho Eu fiquei em segunda ainda Nossa eu não consegui caçar o Trafalto pra devolver o combo pra ele Ah não gostei não mano Se despede aí G Eu não gostei hoje Hoje foi tenso Ah não Hoje foi uma bosta também Ali o outro Clicou de Friendly Fire ali E fudeu meus sábios Ainda perdeu o bagulho aí Tá falado então Ô Raul Se despede aí Oi Gente boa noite pra vocês Vou comer uma pizza agora Falou Valeu Ó o Orochi que não falou nada Se despede Orochi Falou galera Até a próxima aí O Orochi só questionou quem derrubou ele Tá lógico Vacilo mano Ô brigadão pra quem assistiu aí Hoje a gente tentou a nossa vingança contra o FZN Não deu certo Não deu tempo da gente se vingar dele Mas na próxima No próximo sábios aí A FZN tá marcada na nossa lista negra A gente vai passar lambida nele Então fica marcada aí A FZN Tamo junto Na próxima batalha dos sábios É nóis que vamos se enfrentar Hein mano Beleza Esses 15 combos aí Vai vir pra minha conta É brigadão pra quem assistiu E até o próximo vídeo mano É nóis